Quem é a Eleida? Por que decidi me tornar jornalista? Contar histórias, pra mim, é algo que gosto de fazer. Então, vou falar um pouco da minha história. Se eu tivesse que me descrever, precisaria de poucas palavras. Sou uma pessoa determinada, gosto de trabalhar, tenho muita energia e estou sempre alegre. Quer saber por que me sinto assim, alegre, feliz? Um dos motivos é porque faço o que gosto. E isso é muito importante, fazer o que gosta. Daí vem o jornalismo. Sou jornalista há mais de 30 anos. Sempre gostei de escrever, era algo simples e natural pra mim. Mas acho que tudo isso veio de casa, do meu pai, que era repórter. Via sempre ele escrevendo, buscando informações, ouvindo entrevistas num gravador. Daí fui me apaixonando por essa profissão. E não via outra profissão a não ser o jornalismo. Amo escrever, pesquisar, entender de assuntos diferentes a cada dia. Amo o que faço. Se você também gosta dessa profissão, então nós temos algo em comum.